Bom dia, viajantes. Estamos aqui no ônibus que vai para o Porto H6. E como não tem a linha 1, olha só como ele tá cheio. Eu chamo aqui nossas marinhas. Vou mostrar pra vocês nossa cara. Então esse é o ônibus 24 horas, expresso, 5 euros por pessoa. Vale a pena, já chegamos de Atocha até aqui em 33 minutos. E olha só onde ele nos deixa. Aqui é a parte de chegadas. E daí pra subir, pra despachar, é só pegar essa rampa aqui, ó. E esse ônibus que tá chegando aí é o ônibus de trânsito, esse verde, ó. Ele leva de uma terminal pra outra do aeroporto e é gratuito. Esse lugar aqui era genial antes pra, no terminal 4, pra tomar café da manhã e tal. Mesmo sendo caro aquele menu ali, que eu vou mostrar pra vocês. De 8,95, ele era muito bom. Agora o pão tá bem menor, não vem mais com o tomate. Tudo é de plástico. O copo, o copo de café, o copo de suco de laranja. E o prato do pão é de papel. Então, sinceramente, perdeu muito a qualidade. Ficou minúsculo. E o que demonstra que agora é caríssimo. Não recomendo, sinceramente. Música Véria Express. Tens uma ideia de como é. Essas não baixam, sabe, as poltronas. Não reclinam. Ou assim, eu já peguei alguns voos que ela não reclinava, mas esse a gente acabou de testar e reclina. E tem também entrada pra você carregar USB, pra você carregar eletrônicos. Música E aqui do lado tem a fila pro táxi. E o táxi tem preço fixo. Então vamos. E a gente chega. Anda bastantinho, viu? E chega e encontra o bus. Sim, parece que está lotado. Acho que aqui o pessoal já tá esperando, né? Música Esses senhores que tem o crachá, eles já vendem o bilhete, tá? Esse que tá ali com a menina de vermelho. E olha, o bilhete é esse. E tem duas paradas. Ele para na estação de trem e na Piazza Município, onde você vai e já desce pro porto. E é bem barato, 4 euros. Vai apinhado de gente. Então prepare-se. Ó, e quando entra tem que convalidar na maquina amarela essa daqui. Mas o senhor ajuda, então acho que não tem muito problema. E eles estão bem assim, preparados, assim. Porque tem três funcionários. E tem ar-condicionado. Esse aqui é o quarto do Factory Design em Napoli. É um bed and breakfast. Então ele ocupa quase um andar inteiro de um edifício. Sexto andar. É bem grande. Essas cotinas estão ali pra você fechar e não ficar a luz do dia, sabe? Quando amanhece. Vai ter televisão. Tem essa mesinha. Colchão é bom. Tem até esse armário aqui, ó. Pra colocar as coisas. Tem caixa... Cofre. Vou dar uma visão aqui, ó. Aqui a gente tá saindo do hotel, na verdade. Então tá uma zona já, tá? E ele ainda tem um espaço aqui pra colocar sapato. E também aqui o banheiro é enorme. Tem um secador de cabelo. Tem até umas amênites. O chuveiro é bem bom também. E o pessoal é bem simpático. Somente o menino que fica na recepção é muito simpático. É uma das artérias da cidade e que conduzem também pro museu arqueológico. Tchau. Tchau. A questão do atendimento é que vocês têm que vir com o tempo, porque demora bastante, sabe? E essa pasta aqui, eles que produzem, e é a clássica que a gente pediu. Pode ver que não é assim um prato bem servido. E essa aqui é uma salada caprese, é o estilo deles, tem alcaparras também, tomate seco e a burrata. Não, tô gravando. Na estância de busto, a comida é maravilhosa, agora o atendimento, a gente pediu uma bebida no começo, ainda não chegou, a gente nem quer mais, porque a gente já comeu. Então o atendimento é um pouco de magarela, é simpática pra caramba a menina, mas... As coisas não chegam, isso dá de um momento, a mesa. Do ladinho do restaurante tá a Piazza Bellini, olha ele aí, e aqui, como se nada, tem um muro grego, uma parte de uma ruína grega, do século IV antes de Cristo. Olha só, que coisa louca. A cidade tá cheia, mas a hora, depois do almoço, com esse calor, não tem ninguém, só eu e o Antônio andando, pode ver, tá tudo tranquilo. E só fazendo siesta. Essa é a Duomo, a catedral. O Duomo, hein? A catedral, ela começou a ser construída no século XIII, tá? Junto a uma antiga basílica, a basílica de Santa Restituta, que, pasme, era do século IV d.C. Eles não construíam em cima, passou de outro lado. Grande parte do interior é barroco da igreja. Por quê? Porque ela passou por diversos terremotos e teve que ser restaurada um montão de vezes. Pagando 1,50, você tem acesso à parte que eu mais gostei. O Batistério. Que, aliás, é o mais antigo batistério ainda em pé do Ocidente. É do século IV. Tá cheio de mosaico. E no meio tem uma pia batismal, a moda de pequena sem piscina, que veio de um antigo templo dedicado a Dionísio. Portanto, nada se perde, tudo se transforma. Essa rua aqui é uma loucura. Tem tudo pra presépio, tem figurinhas, tem também um corno que é pra você, quando você necessitar, se achar que precisa, que tá tendo uma energia muito negativa em cima de você, você aperta. E se ele se rompe, é porque ele absorveu toda a energia e você precisa voltar a comprar outro. Também tem muito pandeiro em todas as lojas. Tem máscaras da Comédia del Arte. Na verdade, tá bem legal, assim. Tem bastante artesanato. A gente até vê o pessoal produzindo. E a rua se chama Via San Gregorio Armeno. Vou colocar ali pra vocês verem, fica mais fácil. Oi. Estamos aqui numa das pizzarias mais famosas de Nápoles, o Dino Sorbio. E pedimos uma tradicional zona de amarguerita e outra de... que vem com um monte de coisa, gente, pesto, provolone, com abidiano-rediano. E as pizzas são bem baratas. E vou mostrar pra vocês o copo onde veio o meu vinho. Essa é a pizza tradicional com dupla mussarela. Custa R$4,80. É muito grande. Eu vou me a mão pra vocês verem, ó. É muito grande. A normal, com mussarela normal, custa R$3,80. Vou mostrar um pouquinho o ambiente pra vocês. É bem familiar, assim. Gente, olha só, essa é maior ainda. Olha a minha mão. É Nona Carolina, ela custa R$7 e alguma coisinha a mais. E ela tem pesto, provolone, parmigiano-rediano, tomate, mussarela. Tem de tudo essa. Vamos lá. Acabamos de sair aqui do Sorbinho. A gente chegou por volta, assim, das sete horas. E olha agora, todo mundo que tá aqui esperando pra entrar. Muita gente. Lá dentro é enorme. Vale muito a pena, gente. Amei, amei, amei. E olha só, agora são nove da noite. Ainda faz um calor gigantesco. Tá todo mundo na rua. Porque, é claro, agora como não tem sol, é suportável. Todo mundo na rua. Uma delícia. Bom giorno, viajantes do meu coração. Estamos aqui no dia que vamos conhecer Pompéia. Amém.